E aí, pessoal, beleza? Wolf aqui de volta no canal pra mais um vídeo. E hoje, galera, é mais um vídeo de link aqui pra vocês. Mas espera aí, antes de clicar no link, escuta o que eu tenho pra dizer, por favor. Primeiramente, eu queria pedir pra quem não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Tem muita gente nova chegando e ainda não é inscrito. Então, por favor, você que é novo aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva. Agora eu vou falar um pouco do canal pra você que é novo e também pra várias pessoas que já estão no canal há um tempo e ainda não sabem, não conhecem o canal direito como um todo. Até porque o canal já tem mais de 500 vídeos. Por exemplo, tem muita gente que pergunta como conseguir o XP Cherry. E, galera, eu já fiz um vídeo de como conseguir o XP Cherry. Se vocês entrarem no canal aqui logo no início, vai estar aqui, ó, como conseguir o XP Cherry. É só vocês clicar que já vai estar lá eu explicando direitinho pra vocês. Aí, pra organizar todos esses vídeos, tem as playlists no canal. A primeira que eu gostaria de falar com vocês é essa daqui, Pokémon Brick Bronze. É basicamente onde eu coloco os vídeos de onde conseguir o XP Cherry, Pedra de Mega Evolução, Master Ball, todos os tipos de Pokébola. É onde eu trago, assim, dicas sobre o jogo e curiosidades sobre ele. A próxima que eu quero falar com vocês é essa daqui, Pokémon Brick Bronze Week. Nessa daqui eu destrincho todo o jogo. Eu vou lá, começo de Midstown até o final, passando por todas as rotas. Eu vou falando todos os Pokémons que se conseguem em tais rotas. Vou falar os itens que você consegue. Se você ainda não viu nenhum vídeo, assiste que você vai entender melhor do que eu tô falando. É simplesmente assim. Muito bom pra quem tá iniciando no jogo. E até pra quem já é mais antigo nele, que, tipo assim, tem coisas lá que eu falo... Mano, como que eu nunca vi isso aqui? Mas, enfim, galera, tem várias e várias outras playlists aqui no canal. Tem essa daqui de batalha Pokémon e esse daqui de duelo Pokémon, que são batalhas dentro do jogo. PVP, galera, é simplesmente muito bom. Tá parado um pouco essas séries aí, né? Mas logo, logo volta e ainda contra vocês, inscritos do canal. É, vou fazer batalha contra vocês e vou estar postando aqui no canal. E se você tá com dúvida de onde conseguir um Lucario, um Tyranitar, Salamence, enfim... Tem também a série Onde Conseguir. Eu mostro pra vocês, ensino aonde estar conseguindo pegar esses Pokémons aí. E tem mais uma série que eu gostaria de falar com vocês. Que é essa daqui, Doação de Pokémons. Sim, galera, pra você que não sabia, eu doava Pokémons, assim, fazia sorteios pra jogadores, né? De Pokémon Brick Bronze. E se preparem, porque essa série vai voltar. Eu tô cheio de Pokémon lá pra doar, já não tô mais suportando. Meu computador já não tá mais funcionando direito. Tá cheio de Pokémon lá pra doar pra vocês. Então se preparem, galera. Se prepara! Tem também as playlists dos links. Cada Pokémon Brick Bronze. Tem vários Pokémons Brick Bronze diferentes. Tem muita gente que ainda não sabe. Cada um deles tem a sua própria playlist aqui no canal. E dá pra você acompanhar o jogo direitinho. Qual que é o link lá mais recente. Fora várias outras playlists que tem aqui no canal. Enfim, você que assistiu até aqui e ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. E essa é pra todo mundo. Fiquem ligados na aba Comunidade. Lá eu comunico, assim, basicamente, diretamente com vocês de uma forma muito mais rápida. Ao invés de eu pegar o vídeo pra postar. Eu só lá eu dou uns cliques e pimba. Vocês já estão atualizados o que tá acontecendo. Se o jogo voltou. Como é que tá. Os vídeos que vão sair. Que tão saindo. E lá, galera. Vira e deixa eu dou um acesso antecipado. Entendeu? Tipo assim, o vídeo vai sair só na segunda. Eu vou lá e mando o link pra vocês na aba Comunidade. Tem como vocês verem na sexta, assim, no sábado. Antes do vídeo ser lançado. Postado no YouTube, né? Mas, é isso, galera. Muito obrigado por todos vocês que assistiram até aqui. Por todo mundo que tá me apoiando aí. Me ajudando, tá comigo aí. Você que se inscreveu nesse vídeo. É, muito obrigado. Enfim. Fiquem com Deus. E falou. Fiquem com Deus.